Prezado internauta, nós ficamos melhores e maiores em tudo que somos e fazemos sempre que compartilhamos nossas experiências e o nosso conhecimento. Você sonhou que foi elogiado? Então alegre-se, porque o sonho quer dizer que você acertou, você na vida real tomou a atitude certa. E se você sonhou que recebeu um elogio, isso quer dizer que a sua vibração está subindo de novo, a sua proteção está subindo novamente, mais uma vez, e isso é muito bom, é muito positivo. Então alegre-se, agradeça, mais agradeça do que peça o tempo todo, porque o problema do planeta Terra não é estoque de bênçãos e graças, é pessoas merecedoras, pessoas gratas para receber o que o cosmos tem para nós. Então a interpretação desse sonho é bem simples, se alguém elogiou você em sonho, quer dizer que você acertou, está correndo tudo bem para você, e em virtude deste seu acerto de agora, muitos outros acertos irão. E os seus dias serão melhores e maiores do que você estava imaginando. Sonhar com elogio é realmente muito, é o enunciado muito positivo, ótimo. Empresado internauta, deixe o seu like, se inscreva e querendo, deixe um comentário também, eu terei maior prazer em interagir com você. Gratidão por assistir o meu vídeo. Obrigado.